É um prazer e uma honra compartilhar essa mesa com a senhora, com o professor Jacobo, que se tornou, o senhor se tornou uma instituição para nós, além de um amigo, um mestre, inspirador, uma instituição fonte de credibilidade, de confiança e nós devemos muitíssimo, muitíssimo ao senhor e aos seus esforços para que pelo conhecimento nós sejamos capazes, ou nos tornemos capazes em algum momento de reverter esse quadro. Até agora isso não se deu, mas nós não desistimos e persistimos. Nesse sentido, eu sou um discípulo do senhor, apesar da nossa idade ser próxima, eu já sou um discípulo porque também repito esse mantra que é preciso intervir, de alguma maneira interceptar essa dinâmica genocida no Brasil. Há 18, 20 anos aproximadamente, eu tenho ousado recorrer a essa categoria, a essa expressão mais forte, com o propósito de sensibilizar a audiência. Aliás, eu devo também agradecimento ao senador Lindbergh Farias, relator dessa comissão, pelo convite, além da senadora Lídia Zanato. E devo cumprimentá-las e cumprimentá-los a todos aqui na abertura. Eu estou convencido de que nós não seremos capazes, de fato, de implantar uma democracia que mereça esse nome, que esteja à altura da dignidade histórica desse nome, se nós não revertermos esse quadro. Não se trata, propriamente, de um processo de vitimização aleatório, que se distribua de forma equitativa, como disse o professor Jacobo, demonstrou o professor e o tem feito seguidamente, trata-se de um processo com endereço específico, com foco, de modo concentrado se reproduz, distribuindo desigualmente riscos, sofrimento humano e vitimização. Nós estamos falando do genocídio da juventude negra e pobre que habita as periferias, as favelas, dos territórios mais vulneráveis, hoje, de todos os estados brasileiros, não mais apenas das metrópoles, como tendia a ocorrer antes. E parece que nós nos acomodamos como nação e naturalizamos esse processo e passamos a conviver com ele como se fosse tolerável, como se fizesse parte da paisagem. Todos os esforços, portanto, que forem viáveis, entre eles e com destaque esta CPI, são meritórios e devem merecer todo o nosso apoio, todo o nosso investimento. Eu espero que, senadora Lidzi, que ao fim desse processo, dessa CPI, seja possível encaminhar ao país um conjunto de propostas objetivas que mereçam, então, o debate por parte da sociedade e das autoridades do Executivo, para além das diferenças partidárias, ideológicas, para além das disputas políticas e eleitorais, nos unindo a todos em torno da vida e da vida dos jovens. Não é possível que nós não sejamos capazes de promover um pacto pela paz, de celebrar um acordo, um entendimento em torno de um consenso mínimo, reformando as nossas polícias, atualizando a arquitetura institucional da segurança pública que nós herdamos da ditadura acriticamente, que se reproduz por inércia ao longo de todos esses anos. O Brasil se adaptou ao novo contexto democrático, com altos e baixos, aos trancos e barrancos e suas contradições, mas a área de segurança pública, das instituições da segurança pública, e, particularmente, as polícias, essas permanecem ainda imersas na cultura corporativa herdada daqueles tempos sombrios, com variações, com esforços, claro, de transformação que são honrosos, mas são ainda excepcionais, ainda tópicos, ainda insuficientes. Nós não atualizamos isso, não promovemos a transição democrática nessa área. E eu diria mais, inclusive, na área da justiça criminal, há muito o que fazer. Eu lhes trago uma reflexão que, de alguma maneira, talvez ajude a complementar o aporte do professor Jacob, a descrição, o mapa, essa cartografia diabólica, não é? Uma reflexão que focaliza a outra dimensão, o outro lado, o lado dos agentes sociais, dos atores sociais, dos indivíduos, dessas pessoas que transitam pelas cidades e que se envolvem nessas tramas de vida e morte. Ao longo dessas décadas, eu tenho 61 anos e tenho trabalhado reiteradamente nessa matéria por ângulos distintos. E me persuadi, depois de muitas experiências de pesquisa e de testemunho pessoal, que às vezes são mais ricos do que as pesquisas, propriamente, e que há uma razão prioritária, uma motivação fundamental que explica ou que ajuda a compreender o ingresso das crianças, desses adolescentes ainda tão jovens, nas dinâmicas criminais. Porque essa pergunta me parece importante. Se nós soubermos responder a essa pergunta, provavelmente os remédios serão melhores, as terapias, as políticas públicas que adotarmos para interceptar a dinâmica, impedir que esse recrutamento se efetive, serão mais eficientes. Nós compreendemos as razões pelas quais esses jovens aceitam ingressar nesse universo que lhes dá o quê? Uma sobrevida de poucos anos, a morte violenta em mãos alheias antes dos 25 anos, usar a expressão do velho Thomas Hobbes, uma vida funesta, uma vida acanhada, limitada, circunscrita a seu próprio território, alguns ganhos eventuais, efêmeros, fugazes. Porque, entretanto, é possível trocar a sua vida, já que o destino, o horizonte é assim, tão estreito, tão curto, por uma aventura desse tipo, dessa natureza. Mas, conversando com esses meninos, Brasil afora, e aprendendo também com outros colegas e pesquisadores e outros companheiros de travessia, militantes dos direitos humanos, engajados nessas causas, eu identifiquei um fator. Eu não chamo causa porque eu não utilizo essa expressão para pensar a sociedade humana. Se nós somos seres humanos, há uma dose de liberdade e os condicionamentos são sempre restritos e limitados, não são absolutos. E essa dose de liberdade torna os processos imprevisíveis, indeterminados, até certo ponto. É claro que há condições, há condicionamentos, há pressões, mas não há determinações mecânicas. Por isso, os mesmos indivíduos, submetidos às mesmas condições, responderão de modos distintos. Há criatividade, possibilidade de reinvenção, renegociação com a realidade e com suas relações mais próximas, de modo que causa, causalidade, me parece um conceito não aplicável à sociedade humana. De toda maneira, por isso, mesmo sem falar em causa ou causalidade, eu lhes diria que, respeitando a multiplicidade extraordinária de circunstâncias, a variação espantosa de trajetórias humanas, eu diria que há um fator decisivo, que joga um papel fundamental e que nos conduzirá, então, a uma reflexão que eu acho básica para a definição de políticas públicas e para, inclusive, a discussão a respeito da redução de idade de imputabilidade penal. Eu vou lhes descrever esse caso como se ele fosse o único, repito, isso será, claro, apenas um artifício de comunicação, porque as realidades são diversas. Mas vamos lá a esse caso exemplar. Um menino, um jovem, adolescente, na sua faixa dos 13, 14, 15 anos, 16 anos, transitando pelas grandes cidades brasileiras, hoje até pelas médias e algumas pequenas, sendo negro e pobre, é um ser socialmente invisível. Invisível porque se confunde com o cenário, com a paisagem e é desdenhado, negligenciado pelos que cruzam com ele, com esse personagem, nas esquinas da cidade. Se ele dirige a palavra, essa palavra não ecoa, não tem resposta, não merece atenção. Se ele intervém de forma tímida, os passos não se interrompem. Nós continuamos, prosseguimos andando. Se se aproxima de uma janela de automóvel, a janela rapidamente é fechada. Essa invisibilidade pode se dar de duas maneiras. Alguém pode ser invisível por não ser visto, notado, percebido, ou porque projeta-se sobre esse ser, esse indivíduo, um estigma, um preconceito, uma imagem pré-fabricada, uma caricatura. E quando nós projetamos sobre o outro uma imagem ossificada, reificada, cristalizada, negativa, um estigma, nós não vemos o outro. Nós vemos o retrato, o reflexo, o espelho da nossa intolerância. Esse é um retrato da nossa incapacidade de vivenciar a relação humana na sua plenitude, de reconhecer a alteridade, a presença singular, insubstituível daquela pessoa, daquele ser humano que está na outra ponta dessa interlocução, dessa interação. Portanto, essa invisibilidade se constitui por negligência e indiferença, ou por medo, preconceito e estigmatização. E esse jovem, e há histórias, histórias, histórias que se reproduzem todos os dias, daqueles que são confundidos, porque não são vistos ou ouvidos, mas são tomados por, projetando-se sobre as suas faces como se fossem telas vazias, os preconceitos e toda a sua carga de ódio e de medo, que são uma extensão da mesma superfície. Muito bem, esse jovem recebe de um outro jovem uma arma, digamos uma arma de fogo. Num roteiro qualquer de uma novela, de um drama que nós aqui imaginemos. Quem é esse outro jovem que passa, ao primeiro, uma arma? É ele mesmo, num capítulo mais avançado dessa mesma narrativa. Mas não importa, no momento vamos nos ater a esse personagem, a esse indivíduo, esse pequeno ser que hesita, testa, sente essa arma e ousa apontá-la para alguém numa esquina a qualquer um momento subsequente a essa cena que eu descrevi. Quando esse menino aponta para alguém essa arma, essa outra pessoa interrompe tudo o que estiver fazendo e lhe dá, claro, toda a tensão. E há uma inversão súbita da hierarquia anterior. Ele que era nada, cinza, parte da paisagem, desconhecido, se torna um personagem assombroso, cresce e impõe-se pela força, afirmando ali a sua presença. É uma espécie, a arma, nesse caso, de passaporte ontológico, de passaporte do ser para a existência, de trânsito para a sua autoconstituição, como sujeito horrível, triste, lamentável, desastroso, porque esse recurso, esse instrumento de autoafirmação, de autoconstituição, que afirma a presença, o faz justamente contra o seu próprio interesse, vai reforçar todos os estigmas, vai reiterar aquele circuito de violência do qual ele fora vítima previamente e vai conduzi-lo a um destino trágico, como nós já dissemos. Antes dos 25 anos, ele vai provavelmente pagar esse preço, o preço por essa ousadia com a própria vida. Portanto, não se trata de uma solução saudável, construtiva, mas nós precisamos compreender a lógica que subjaz a esse processo, as razões, as motivações dessa dinâmica. O que permite, o que induz, o que suscita esse tipo de ação? Ah, ele quer subtrair propriedade para obter benefícios. Eu lhes digo que, em boa parte dos casos, isso é secundário em relação ao que está em curso aqui nesta cena. Nesta cena, o fundamental é a afirmação desse sujeito, é a afirmação de sua presença, que requer, então, do outro o quê? Reconhecimento, valorização, acolhimento, como um ser humano, pleno. Vejam que paradoxo, por isso é tão difícil levar isso ao grande público e discutir abertamente um quadro tão paradoxal, para usar a expressão do professor Jacobo, tão paradoxal, tão contraditório. O que eu estou lhes dizendo, muito claramente, é que a arma apontada por um menino, por um adolescente, pela primeira vez, ele ainda não se tornou um profissional desta prática. No ensaio geral da violência, pela primeira vez, quando emerge essa possibilidade, esta arma apontada para alguém é um pedido de socorro, é uma tentativa de conexão, é um esforço na direção do contato e da abertura de comunicação. É um pedido de socorro lá do fundo do poço mais escuro e não a afirmação da violência por parte de um personagem monstruoso, perfeitamente autoconstituído e seguro de si. O que está em jogo é exatamente esse processo, é o metabolismo psíquico, social, cultural, valorativo de um ser que engendra em si um ser humano contra a noite da ignorância, da negligência, da indiferença ou da estigmatização. Deixando metáforas de lado, o que eu lhes digo é, o ato é violento, quando isso ocorre a vítima, eu, qualquer um de nós, não vai pensar antropologicamente, psicanaliticamente, não vai pensar sociologicamente, vai reagir como ser humano, porque nós somos ser humanos, com ódio e com medo, evidente. Mas aqui o nosso esforço é o da reflexão, e esse jogo é um jogo brutal, porque, sendo seres humanos, nós reagimos naturalmente como seres humanos, e diante da ameaça, nós não somos capazes de ir além, nem eu recomendo que se vá, eu peço, isso é sobre o humano. Mas é preciso que, na reflexão, nós sejamos capazes de depreender dessa cena, desse momento, digamos, dramatúrgico que está em jogo. O que está em jogo é o pedido de socorro, pedido de relação, estabelecimento de contato, é um pedido de valorização e reconhecimento de alguém que se sente não humano, subhumano, não existente. O que é que nós fazemos, como sociedade? Lançamos esse menino para uma entidade sócio-educativa, e querem levá-lo para o sistema sócio-educativo, mas, enfim, lançamos esse menino lá para o sistema sócio-educativo, para uma entidade. Nós sabemos que o ECA nunca foi implementado com rigor, agora estão discutindo a mudança da lei antes de testá-la. É extraordinário o nosso país, não é? Nós temos uma lei que nunca foi aplicada com rigor, mas agora ela está sendo discutida, ao invés de haver uma espécie de celebração de um grande acordo pela aplicação, finalmente, dessa lei, para que nós a testemos e voltemos a discuti-la no futuro, quando ela tivesse sido aplicada, nós discutimos a sua mudança, a sua alteração, como se ela tivesse sido aplicada com rigor a SEG, nunca foi. Mas, enfim, nesse não aplicar, nós temos, então, entidades, muitas delas, nós sabemos que são símiles do cárcere, e são símiles de latas do lixo, não é? Quando nós depositamos alguém, mais ainda um adolescente, na lata do lixo, que mensagem nós passamos para essa pessoa? Você é o conteúdo deste continente, e este continente, sendo uma lata de lixo, define, pré-define você como conteúdo, você é o lixo, é o lixo que não nos importa, é o dejeto, é aquilo, de fato, que você supunha ser, temia ser, contra o que você lutou equivocadamente, na contramão, contraditoriamente, erguendo aquela arma. Pois saiba que não tem saída, é esse o seu destino. Então, de fora para dentro, com a mensagem desta estrutura institucional, com a sua cenografia, com a sua coreografia, com esse elenco daqueles funcionários muito esforçados, buscando caminhos opostos, mas muitos deles também parte dessa cena de horrores, ele ou ela, em geral, ele, esse menino, então, reconhece de fora para dentro que é lixo, absorve essa informação e passa a se comportar em conformidade com essa informação. Essa é uma identidade constituída por uma instituição. Vejam, supostamente, isso tudo estaria encaminhado na direção da socioeducação, nem da justiça, a socioeducação, para que houvesse a possibilidade de que florescesse esse ser humano aí, que estava obstado por tantos entraves, internos, externos, etc. Mas não, nós confirmamos as piores suspeitas que a sua dor mais profunda anunciava. E dizemos, ou o caminho é esse, você não é nada mesmo, você está destinado à invisibilidade, a menos que você recorra a esses expedientes brutais. E não lhe resta alternativa. Quando a solicitação havia sido justamente a de contato, valorização e reconhecimento. Só há uma saída nesse caso. Se nós apostamos no ser humano, se nós apostamos na paz social, na segurança pública, se queremos menos violência, menos crime, porque nós estamos contratando, não é só a destruição desses indivíduos, é violência para a sociedade, porque esses indivíduos vão retornar à sociedade. É isso que nós estamos contratando com essas propostas mirabolantes, demagógicas, do populismo penal, maximalistas, que estão correndo, propondo a redução da unidade de imputabilidade penal. Bom, a solução seria, justamente o contrário disso tudo, e dizer por perpetrador do mais bárbaro dos crimes, eu não estou adjetivando o sujeito, eu estou adjetivando o seu ato. O mais bárbaro dos crimes, perpetrado por um ser humano, não condena esse ser humano a identificar-se com a natureza desse crime. É possível para qualquer um, para qualquer um, começar de novo. É possível sempre esse tipo de oportunidade, que alguém se dá a si mesmo. Portanto, quando nós definimos, transferimos o adjetivo do ato para o sujeito, nós atribuímos à essência desse sujeito uma determinada natureza, que é aquela do fato. E congelamos esse sujeito na imobilidade, ele passa a ser petrificado, ele é apenas aquilo que ele fez. Não há alternativa para esse sujeito, para sua reinvenção. Nós estamos destruindo a possibilidade de mudança. Mas, enfim, essa instituição, quando se define como lixo, depósitos de seres humanos que não são mais do que lixo, e quando nós definimos esses seres humanos como monstruosos, nós estamos passando aí uma mensagem que está na contramão daquela que seria razoável. Ao invés de nós acolhermos e valorizarmos, reconhecermos esse ser humano, que foi capaz de chegar a atos extremos, buscando reconhecimento e valorização, por mais paradoxal que seja, ao invés de encontrarmos esse ser humano por baixo da brutalidade, a sua humanidade no sentido virtuoso e positivo, para estimulá-la a partir daí seria possível, quem sabe, uma reconstituição. Não, nós condenamos esse ser humano a não ser mais do que ele foi naquele momento, a não ser mais do que aquele ato que ele perpetrou. Eu não estou dizendo, então, que diante de atos brutais, a sociedade tem a ser acolhedora, afetuosa, generosa, carinhosa, abraçando, abraçando daqueles que sejam capazes de atos dessa natureza. Não se trata disso. É preciso impor limites. Mas nós sabemos como nessa tensão entre a necessidade do reconhecimento e da valorização e a necessidade de impor limites e de responsabilizar, nós sabemos como isso não pode excluir a dimensão valorização e reconhecimento. A imposição de limites unilateral associada à brutalização nega a possibilidade de estabelecimento da comunicação que estava presente naquele ato da violência. É claro, quando esse indivíduo se converte num criminoso profissional, vai dilapidando toda essa disponibilidade interior e vai se convertendo mais e mais num padrão, no estigma no qual ele começa a se reconhecer. E vejam que a busca não é só reconhecimento e valorização, é de pertencimento, porque do outro lado, ali, acolhendo esse jovem, está um grupo criminoso. Um grupo criminoso que lhe oferece a possibilidade de se sentir importante, respeitável, mesmo que para práticas não respeitáveis. Isso é mais valioso do que o bem material eventualmente subtraído, ainda que eu reconheça que isso joga um papel também. Vejam que a experiência de pertencimento é tão mais intensa e gratificante, com mais coeso for o grupo. E mais coeso será o grupo quanto mais esse grupo enfrentar rivalidades, disputas, competições de forma mais agonística, mais violenta. Por isso, a guerra é a própria, digamos, a saída das ditaduras para promover coesões intranacionais. Em casos extremos, quando há uma fragmentação interna, o último recurso de um ditador é declarar guerra a algum inimigo qualquer para promover a coesão interna. Nós sabemos que os grupos se fazem, se fortalecem na disputa, na concorrência, que pode ser fraternal, lúdica, como num jogo de futebol, etc., nem sempre fraternal e lúdica, mas, infelizmente, mas que pode ser violenta. Os grupos do tráfico e os grupos criminosos vivem sempre em disputas, às vezes armadas, com grupos de policiais e com grupos de criminosos. Isso torna esse grupo mais coeso. Essa coesão propicia, proporciona ao seu membro essa sensação de pertença mais gratificante, mais integradora. E mais, o tênis de marca e a camisa de marca são um fetiche, são um símbolo de pertencimento e mais, de valor. O que está em jogo é a sedução das meninas, é sentir-se alvo do desejo das meninas ou do desejo alheio, não propriamente de conquistar, mas de sentir-se com méritos suficientes para merecer, mais do que essa atenção, o desejo, esse encantamento. Isso é extraordinariamente gratificante. Se eu tivesse tempo, lhes relataria situações e casos e pesquisas e experiências. Não, não há tempo. Então, concluindo, eu lhes diria, o que está em jogo é menos a economia, é menos a disputa material, menos essa carência, menos o jogo bruto da posse e mais a disputa, esse itinerário, esse percurso de autoconstituição do ser, do ser humano, dessa pessoa, na sua singularidade. Esses gritos de socorro se multiplicam e essas mortes que nós vimos são gritos de socorro não ouvidos. São resultados da nossa incapacidade de entender a mensagem que recebemos dos jovens abandonados, excluídos, condenados à invisibilidade. Os gritos de socorro, os pedidos de reconhecimento e valorização, o que está em jogo, portanto, seria um pedido para que a sociedade, ao invés de discutir formas de conduzir seus espíritos à moenda das penitenciárias, de valorizá-los e estender, inclusive, com mais e mais ambição, mais radicalidade e os princípios mais generosos do ECA. Muito obrigado pela atenção.